Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de uma das bandas que pra mim é uma das maiores revelações no quesito A Rocha do ano de 2020. Neste vídeo você vai conhecer a história de Toque 10. Você vai conhecer mais um pouco dessa história logo após a vinheta que quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! É de Milso Santos de Jesus, popularmente conhecido como Milcinho Otoque 10, filho de seu Flávio e de Dona Alice. Milcinho nasceu no dia 16 de outubro de 1994 na cidade de Serrinha, Bahia. Embora ele tenha nascido em Serrinha até os seus 18 anos de idade, ele morou na comunidade do Salgado, povoada de sua cidade natal. Ele ressalta que vem de uma família humilde, porém não passou por dificuldades na sua infância. Ou seja, sua família é típica das famílias brasileiras. Ele que começou a trabalhar muito cedo, pois ajudava o seu pai na roça. Lá ele cuidava dos gados e das plantações. E esse início de sua vida começando a trabalhar ainda criança foi muito bom, pois iria lhe servir lá na frente, tanto no pessoal como no profissional. Na sua adolescência, pela manhã, ele ajudava o seu pai na roça e à tarde ele ia para o colégio. E essa rotina foi até ele concluir os estudos. Porém, desde criança, ele sempre sonhou em ser um cantor bastante conhecido. Pois, aos 12 anos de idade, sua avó, vendo seu grande interesse nesse meio artístico, resolveu lhe dar um violão e pagar um curso para ele aprender a tocá-lo. Sem sombra de dúvidas, ela foi sua maior incentivadora, já que sua mãe queria que ele fosse professor. Ou caso contrário, cantasse na igreja por ela ser muito fiel à religião católica. Porém, concluindo o ensino médio, Milson chegou a fazer magistério e trabalhou na área, mas desistiu, pois ele não gostou muito. Nesse meio ir, com 16 a 17 anos de idade, ele começou a dar seus primeiros passos na música, onde juntamente com Marquinhos, que hoje é seu atual tecladista e sócio, começou a fazer alguns ensaios. Posteriormente, ele mudou-se para Santa Catarina e chegando lá, ele trabalhou de servente de obras, porém, não demorou muito e ele foi promovido para pedreiro, pois o mesmo já tinha um certo conhecimento na profissão, devido que seu pai é pedreiro também. E lá, ele trabalhava durante a semana e nos finais, ele trabalhava de cabeleireiro, pois ele também é cabeleireiro, profissão que ele também aprendeu com seu Flávio. Embora ter seu trabalho formal paralelo ao emprego, nos finais de semana, ele fazia alguns shows, tendo assim a oportunidade de passar pelas bandas em Cantos do Arrocha, projeto esse que ele cantava de tudo. Embora tocar de 4 a 5 horas por noite, o cachê era baixíssimo. Posteriormente, ele e alguns amigos criaram uma banda de pagode baiano chamada Swing do Gueto, onde lá, segundo ele, cantando na banda, nunca recebeu cachê, devido que era de 20 a 30 reais. Então, preferia tocar o valor por cachaça. E passando por isso, o sonho de ser um cantor conhecido prevalecia dentro de si. Todos os cantores, quando vai ingressar na música, sempre tem uma grande inspiração. E questionado em quem se inspirava em poucas palavras, ele relatou. Sempre fui daqueles que o que tocar, eu danço. Mas em termos de Arrocha, fui e sou fã de Unha Pintada, desde os primeiros CDs até mesmo pelos timbres de voz serem muitos parecidos. Daí, me espelhava muito, mas... Lembrando que nunca quis, nem tentei imitá-lo. Essa é minha voz natural. Muita gente fala que parece, até confundem. Mas pra mim, é até uma grande honra ser comparado com um dos melhores e maiores cantor de Arrocha, que tem uma grande admiração e respeito. E estando distante da Bahia, sempre ele mantinha contato com Marquinhos, que era seu tecladista antes dele se mudar para Santa Catarina. E lá, ele ficou durante seis anos. E no ano de 2018, Marquinhos saiu de uma banda que ele tocava e lhe propôs voltar para a Bahia e montar um projeto juntos. Daí, nasceu a banda Toque 10. O nome Toque 10, ele fala que surgiu aleatoriamente. Porém, no início, ele não curtiu muito o nome. Mas depois, o nome foi pegando. E com o projeto criado, ainda não dava para sobreviver da música. Foi quando Milcinho começou a trabalhar na mabearia dos seus primos. Porém, sem nenhum sucesso, quando a banda começou a fazer seus primeiros shows, o público começou a abraçar. E a partir dali, Milcinho foi acreditando cada vez mais em seu potencial. Daí veio a pandemia e a banda teve que parar com os shows, mas eles usaram do momento difícil ao seu favor. E a cada 45 dias, eles atualizavam o repertório. Vale nos lembrar que todas as faixas dos CDs, Milcinho faz questão de escolher. Hoje a banda Toque 10 vem ganhando grande proporção no cenário nordestino. Recentemente, a banda gravou um videoclipe com o cantor de Arrocha, Devinho Novaes. E vale nos ressaltar que a banda passou a ser empresariada por alvos da elite em entretenimento. E para quem no início só cantava em pequenos shows e bazinhos, a banda vem se encontrando no mercado do Arrocha. Recentemente, o vocalista Milcinho anunciou que a banda estava com um ônibus novo. Vou mostrar aqui para vocês. E até a próxima. E questionado a quem Milcinho agradecia pelo seu sucesso, ele relatou Primeiramente agradeço a Deus e aos meus músicos que no início cantavam de graça. Também agradeço a Milzinho e a Rodrigo Produções, pessoas que esteve comigo desde o início. E a todos os fã clubes que sempre acreditaram em meu potencial. Várias pessoas acham que Toque 10 foi uma das maiores revelações no quesito Arrocha do ano de 2020. E você, considera também? Deixe aqui nos comentários. Pois é, rapaziada. Vocês acabaram de assistir um pouco da história de Milcinho, vocalista da banda Toque 10. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários. Pois o seu comentário, ele é muito importante. E se você gostaria de obter um conteúdo extra e gostaria de dar alguma sugestão para o próximo vídeo, é só me mandar um direct lá no meu Instagram, que é arroba Emerson Weasley. E se você gostaria de ver histórias primeiramente, antes mesmo de eu postar aqui no YouTube, é só me seguir na minha página lá no Facebook, que é Emerson Weasley também. Muito obrigado e eu te espero no próximo.